E depois das cheias dos rios que cortam o Noroeste Fluminense neste fim de semana, mais de 3 mil pessoas ficaram desalojadas. As ruas ficaram completamente alagadas e o abastecimento de água precisou ser interrompido. Depois das cheias dos rios que cortam o Noroeste Fluminense neste fim de semana, mais de 3 mil pessoas ficaram desalojadas. Ruas ficaram alagadas e o abastecimento de água precisou ser interrompido temporariamente em pelo menos três municípios da região. Somente na cidade de Porciúncula, 3.100 pessoas estão desalojadas. Na noite de domingo, equipes da prefeitura precisaram usar um barco para levar água para moradores. Olha a água! Estamos aí tentando, dentro desse momento tão difícil, apresentar de a melhor forma possível os serviços e o atendimento de toda a população. Em Natividade, um comerciante ficou ferido depois de ser atingido por um deslizamento de terra. E ainda a CEDAI chegou a interromper temporariamente o funcionamento da estação de tratamento de água de alguns municípios. Em Bom Jesus do Itabapoana, 53 pessoas ficaram desalojadas e tiveram que ir para a casa de familiares. Outras 45 que ficaram desabrigadas por causa das chuvas estão sendo assistidas em duas escolas municipais. Itaperuna entrou em nível de alerta, mas a situação está um pouco melhor. A chuva pode acontecer, desde que ela não seja uma pancada muito concentrada. Aí a gente vai voltar a ter problema. O secretário de Estado de Defesa Civil, o coronel Leandro Monteiro, visitou os municípios de Porciúncula e Natividade. Vão ser doados mais de mil litros de água, 200 cestas básicas e carros-pipa para as famílias afetadas. Em janeiro do ano passado, o rompimento de parte de dois diques no distrito de Três Vendas, em Campos dos Goitacazes, fez com que centenas de famílias abandonassem as casas. Na época, 15.600 pessoas ficaram desabrigadas em 13 municípios das regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro. Então, vamos lá.